Opa! Solta o som! Um beijo, muito obrigada, viu? E olha, você não vai se arrepender de ficar comigo hoje, porque o programa tá demais. A gente vai falar sobre muitas coisas e uma delas é a validade dos alimentos, viu? Vamos dar uma olhada no que vai ter no programa hoje. Quando você compra um produto no mercado, presta atenção na data de validade, isso é muito importante para a saúde da sua família. Também vamos falar hoje sobre os divórcios traumáticos. Além disso, um belo artesanato com discos de vinil. Tudo isso agora no SBT e Você. Tudo isso agora pra você e é isso aí. A gente vai começar falando do que a gente consome dentro da nossa casa, né? Quantas vezes já aconteceu de você abrir a geladeira ou abrir o seu armário da cozinha, vai lá com aquela forminha, né? Pega alguma coisa. Data de validade, já era. Ah, mas dois dias só. Será que eu posso comer? Será que se eu comer vai me dar um piriri? Será? 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 Vou abrir pra ver que cara que tá o negócio, né? Será que é assim pra tudo? Será que a gente pode comer algum produto que já venceu? E o que a gente faz dentro de casa? Faz um bolo. E aí, quantos dias a gente pode comer esse bolo, né? Vamos conversar com a Fabiana Perina, ela é nutricionista e ela sabe de tudo, vai explicar pra gente. Tudo bom, Fabiana? Tudo bem. Bem-vinda ao SBT e Você, viu? Obrigada. Não é assim mesmo que acontece? A gente tem um monte de coisa dentro de casa, mas nem sempre a gente se atenta à validade do produto, né? Tem coisas que a gente nem vê porque a validade é bem longa, mas tem outras que rapidinho vencem. Isso. Nós temos que tomar cuidado, além do prazo de validade, temos que verificar também a forma de conservar, né? Que os consumidores não têm esse hábito de fazer a leitura do rótulo, né? Tem rótulo também que é bem escondidinho, a gente vai te mostrar alguma coisa. Mas vamos começar pela salada? Porque, olha, salada lá em casa é uma coisa difícil. Eu nunca sei o que eu faço. Se eu compro, se eu lavo, se eu guardo. Se eu compro, se eu lavo, se eu enxugo, se eu primeiro deixo de molho, se eu deixo de molho na hora de consumir, como que é a melhor maneira? É, a salada, a geladeira a gente tem que considerar que é um ambiente limpo. Então, o correto é já levar o alimento limpo para a geladeira, né? Lavar antes. Então, lavar, e além de lavar em água corrente, o correto é estar fazendo a higienização com hipoclorito. Ou tem algumas águas sanitárias também que têm indicação própria para o alimento. Não são todas? Não são todas. Presta atenção, não vai pegar qualquer uma aí de lavar roupa e pôr na salada não. No rótulo tem que estar escrito, pode ser utilizado em alimentos. Aí sim, algumas gotas na água, deixa numa solução clorada. Após isso, faz o enxágue. E principalmente para guardar, o que tem que tomar cuidado é tirar o excesso da água, né? Então, tenha secadoras mesmo de verduras. Se a pessoa não estiver em casa, pode estar colocando num papel toalha para tirar. Porque guardar com a água, isso que pode estar estragando mais rápido. E é legal colocar num pote com tampa, fechar ela para pôr na geladeira, num saquinho? Isso. Ou aberta? Não, tem que ser fechado. Fechado. Porque aberta ela vai estragar mais rápido. Ou numa embalagem mesmo fechada. Embalagem, tabalazinha. Ou num saco plástico. Os outros alimentos, a gente sempre indica estar guardando em vidro, né? Então, o vidro ele é melhor, a durabilidade do alimento vai ficar melhor. E além do plástico, que pode estar soltando uma substância que não é favorável para o organismo. Muito bem. O molho de tomate, a gente separou aqui, ó, tanto de saquinho quanto o de latinha, né? Esse de latinha aqui, ó, nossa, a validade dele está tão pequenininha aqui, mas a gente tem que sempre observar. Ok, validade está aqui, 2019, belezinha. Esse aqui de saquinho também está válido. Abri ele, Fabiana, não usei tudo. Isso. E aí? Isso, esse é um outro erro comum, que as pessoas guardam na geladeira a embalagem, né? Então, após aberto, não utilizou inteiro, ele vai ter que ser transferido para outro recipiente. Para depois ser guardado. É, principalmente o pote de vidro. E quanto tempo? E essa data de validade é do produto fechado. Quando ela é aberta, ela muda a data de validade. Aí vai depender do... das condições mesmo, né? Não é bom muito, né? Principalmente tomando, né? Então, qualquer produto enlatado, né? Tem que tomar cuidado, porque pode provocar o botulismo, que é uma bactéria bem perigosa. E algum erro também que às vezes acontece é as pessoas, quando está com o alimento mesmo mofado, eles tiram aquela parte do mofo e acham que pode estar consumindo o restante do alimento. Certo. Então, quando tem algum alimento estragado, jogar totalmente fora, porque esses esporos, eles penetram no alimento. Então, sempre... Já aconteceu. Você abrir lá o potinho e tá aquele mofo em cima, assim, né? É, nunca retirar só por cima, né? Não tinha, porque ele já contaminou tudo. Estão perguntando aqui, quem que é? A Roseli, é isso? Roseli aqui de Rio Preto. Obrigada, Roseli, por ter acompanhado e mandado sua pergunta. Ela está perguntando se dá aquela cheiradinha básica, funciona para saber se o alimento está bom. Bom, Roseli, não necessariamente. Exatamente, é, porque às vezes muitos micro-organismos, bactérias, pode ter a proliferação sem estar alterando as características, cor, odor, aparência, né? Então, a gente não pode só confiar nisso. Passou da data de validade, melhor ser descartado. Muito bem. Porque a indústria não garante mais a qualidade. Muito bem. Aqui, gente, temos os laticínios e temos também os produtos já com a validade vencida. Com os laticínios em geral, qual é o cuidado maior que eu tenho que tomar, Fabiana? Bom, assim, em relação aos laticínios, leites derivados, né? Queijo, iogurte, são produtos perecíveis. Tem que tomar cuidado com a data de validade, né? E sempre deixar refrigerado. Venceu. Não, principalmente esses perecíveis, né? E a manutenção, deixar refrigerado, que às vezes chega do supermercado, deixa bastante tempo no carro, ou para guardar as compras, isso também é perigoso. Então, sempre resfriar ao mais próximo. Ovo, tá? A gente que não deixa o ovo na geladeira, mas é bom deixar. Isso, é, o ovo tem que, o recomendado é guardar assim na geladeira, não tem necessidade de estar lavando o ovo antes, né? Que é até um erro, lavar, porque ele tem uma película protetora. Ai, a gente que lava o ovo, nunca vi. Porque às vezes chega, a não ser que seja um ovo caipira, que chega mais sujo, né? Aí tudo bem passar, às vezes é só um pano. O correto é lavar o ovo antes de quebrar para utilizar, nunca antes de guardar. E sempre tirar da embalagem também de papelão. Ai, é. Porque o papelão também é considerado, assim, sujo, né? O material, então sempre tira. E não se deve guardar o ovo na porta também da geladeira. Ah, é? Hoje antes... Ixi, faço tudo errado nessa vida, gente. Mas tem um negocinho lá, né, para guardar o ovo. Hoje as geladeiras mais novas já vêm com suporte nas prateleiras e não mais na porta. Minha geladeira tem dois anos. Por que não na porta, né? Porque a porta a gente sempre está abrindo e a gente não consegue conservar a temperatura. Vou tirar o negocinho de lá e pôr embaixo. Então na porta é melhor as bebidas, geléia, coisa que tem uma durabilidade maior. Dá para tirar, né? Coloca nas prateleiras os ovos. Ó, não estava combinado, mas a gente vai mudar agora. Eu vou ali bater um papo com a Joelma. Depois eu volto para a gente falar do que venceu e disso daqui, que são os alimentos que ficam dentro da nossa casa. Tá certo. Legal? Tipo, fiz um bolo, o que eu faço depois para conservar esse bolo? Tá bom? Já volto a conversar com você. Porque agora a gente vai mudar de assunto. A gente vai falar de divórcio, gente. É, divórcios traumáticos. Por que que tem alguns divórcios que são traumáticos, outros que são tão de boa, né? A Joelma Caparrosa está aqui comigo e ela vai falar sobre isso. Ela é psicóloga. Tudo bom, Joelma? Bem-vinda, viu? A USBT e você. Tudo bem? Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Agradeço você, o seu programa e a USBT. E dizer que você é muito mais bonita pessoalmente, viu? Mais magra também? Mais magra, mais bonita. Que graça. As pessoas começaram a falar, manda um beijo para ela. Eu falei, ó, gente, ela é mais bonita, viu, estando aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Me valoriza. Você presta atenção na validade das coisas em casa, Joelma? Não é difícil, né, às vezes? Olha, eu estou como você. Escutando ali, já me atentei aos ovos. Porque sempre ali na porta, deixava. A partir de hoje, já não vou deixar mais, né? Vamos mudar. Bom, Joelma, você está aqui para a gente falar sobre o divórcio. Sobre por que que tem divórcios que são tão traumáticos, né? Gente que não pode nem ouvir falar e arrasta aí uma mágoa para o resto da vida. E divórcios que são tão de boa e tem gente que convive com isso tão facilmente, né? É uma fase difícil, acho que para todo mundo, para que seja bem resolvido. Como iniciar esse processo de divórcio? Enfim, como perceber que está na hora de se divorciar, né? A gente pode começar por aí, talvez? É, as pesquisas apontam que o divórcio, ele é a segunda situação mais traumática na vida de uma pessoa, né? Perdendo apenas aí para a morte de um dos cônjuges. E eu costumo falar que num casamento existem três personagens, né? O homem, a mulher, né? Ou, dependendo do caso, e o casal. Se esses três personagens não estão em sintonia e eles percebem, né, que os valores mudaram e cada um quer seguir rumos diferentes e não mais na mesma direção, então é claro que acontece realmente esse rompimento. E não existe outra forma de falar que não vai ser doloroso. Por quê? Porque as pessoas, quando elas se unem, né, unem-se sonhos, né? Então elas constroem sonhos, elas constroem uma expectativa e existe toda uma frustração realmente quando isso acaba, né? É como se a sua casa desabasse. Então é muito normal as pessoas sentirem dor, as pessoas sentirem sentimentos de fracasso, né? Frente a isso, mas enfim, eu sempre recomendo que procure uma ajuda especializada, né? Para poder entender melhor o que está acontecendo, né? Com o casal antes de um rompimento. Mas se eles optarem realmente pelo divórcio, então que ele seja o menos traumático possível, né? Menos traumático possível, né? Muito bem. E quem está passando por esse processo agora? Já iniciou o processo, mas um dos lados está levando numa boa e o outro lado não, né? Que também é muito comum. Existe algo a se fazer? Essa pessoa que está de bem com a situação pode auxiliar o outro ou o outro deve procurar uma terapia? Na verdade, é o que mais acontece, né? É, é o mais comum um lado sair um pouco mais magoado, talvez um pouco mais prejudicado, né? Mas o correto é quando existe muita mágoa, muita dificuldade mesmo, incompreensão e entendimentos, o correto realmente é haver um rompimento. Um rompimento total. Que um cônjuge e o outro não fiquem assim, mantendo esses contatos e conversando sobre sentimentos e emoções, né? Aí pode-se nomear um advogado, né? Que seria, assim, o mais correto, né? Embora hoje temos os divórcios que podem ser feitos em cartórios, né? Enfim, cada caso é um caso. Mas para tomar conta das coisas práticas, né? Quando não há como conversar, como ter uma situação amigável. Isso pode se tornar ainda mais doloroso. Muito bem. E você aí em casa? Você está passando por essa situação? Está se divorciando agora? Me conta. Quero saber da sua história. Manda um WhatsApp pra gente. Tem alguma dúvida? Tem alguma amiga que está precisando de ajuda? Algum amigo aí que está com alguma dúvida? Pode mandar pra gente, tá bom? A gente já volta a conversar mais um pouquinho já já, tá? Agora eu quero mostrar pra vocês os prêmios do Saúde Cap pra essa semana, gente. Você que mora em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro prêmio, 10 mil. No segundo prêmio, tem 15 mil. E no terceiro prêmio, tem 20 mil reais. No quarto prêmio, tem 450 mil pra você. E mais os giros da sorte que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de 5 mil pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa 20 reais. Depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior. Domingo, dia 8 às 10 horas. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, corre lá. A semana está no meio. Ainda dá tempo de você comprar o seu, ok? A gente vai pra um rápido intervalo. Na volta tem artesanato pra você. Tem mais conversa sobre o divórcio e também sobre a validade dos alimentos. Não saia daí. Já é meio dia e meio. O tempo tá voando, né, gente? Os dias da semana. Não corre, corre pra lá e pra cá. Nossa, a gente já tá em abril. Às vezes eu paro, olho no calendário e não acredito. E você em casa, hein? O que você tá fazendo de bom em 2018? Parece que foi ontem que a gente começou aqui o programa. A gente falando, né? De planos, ano novo, ó. Não deixa isso daí pra depois, tá? Não deixa. Sempre fica relembrando aí o comecinho do ano. As coisas que você falou que ia fazer esse ano. Suas metas, sua agenda. Lembra? Vai lá. Relembra tudo. Porque a gente já tá em abril. Então, ó. Corre, tá bom? Corre. Tem um monte de gente atrás da gente ali, ó. Correndo também, tá? Não sei por que eu falei isso. Não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Mas vamos lá. Ó. Eles são redondos. Deu vontade. Pra alguém aí com certeza tocou. Tá todo mundo rindo da minha cara aqui no estúdio. Mas com certeza pra alguém aí em casa, deu certo. Ó, gente. Eles são redondinhos. Fizeram parte da nossa vida, principalmente pra quem tem a minha idade, né? Pros mais jovens, objeto de decoração, talvez. Tem uns que nem sabem pra que serve, né? Se entregar um disco de vinil, que é isso que eu tô falando, pra uma criança hoje em dia, ele vai olhar, ela vai olhar e vai falar, o que é isso? Mas é lindo e tem muita gente que valoriza, coleciona e muito mais. Traz as curiosidades à tona e também muitas lembranças. Dá uma olhada na matéria que a gente fez. Cheios de história e muitas lembranças. Os discos de vinil são motivo de curiosidade para os mais novos, mas para o Fernando e o seu José Carlos, despertam várias sensações. Eu acho que o vinil, ele te dá um prazer muito grande, né? Pelo tamanho dele, pelo encarte, pelo modo de se colocar numa vitrola, ouvir, passar de música pra música, o cheiro, eu acho que isso aí tudo é uma coisa especial que tem no vinil mesmo. Muita gente fala que é nostalgia, coisa velha, coisa antiga. Não, tudo que se passou, não se volta. E aquilo que a gente aprendeu antigamente, não se aprende hoje. Hoje a tecnologia é o celularzinho passando o dedinho. Entre os amantes do famoso bolachão, é possível encontrar hoje no mercado discos de bandas, coloridos e até autografados. Eu tenho aqui um LP dos Beatles, que é autografado pelo McCartney. Neste Sebo, em Rio Preto, é possível encontrar, além dos vinis, vários equipamentos antigos, que são uma verdadeira viagem no tempo. Para o seu José, os discos são uma forma de não deixar a nossa história se perder. Tem bastante gente. Eles ficam super admirados de ver as relíquias, né? Ficam emocionados, vamos dizer assim. Olha, eu tive tal aparelho nesse época e tal. A gente fica emocionado de ver, né? Porque não é qualquer lugar que se encontra hoje. Muito legal, né, gente? Uma época que realmente, como ele disse, não volta mais, né? Uma baita coleção aí. Parabéns, viu? Um beijo para vocês. Muito obrigada por ter gravado com a gente. A Paula Dias já está aqui. Ela pegou alguns vinis. Vinis, né, que fala, né? Vinis... Não sei, tenho dúvida também. Vinis, Vinis. Vinis, não tão, assim, especiais a ponto de você poder fazer uma bolsinha, né, Paula? Exatamente. Tudo bom, meu amor? Exatamente, tudo bem. Deixa eu ver de quem é esse vinil aqui. É do fofão. Os fãs do fofão vão ficar loucos com você. E é uma forma de eternizar também. Porque muitas vezes o vinil já está arriscado, às vezes a pessoa não tem mais o aparelho. Você só saiu bem, né? E aí é uma forma de ter esse vinil por mais tempo com utilidade, né? Tá bom. Não ficou linda a bolsinha, gente? Ó, vou colocar aqui. Uma bolsinha de vinil que você vai aprender a fazer hoje no SBT e você. Ai, que graça. É difícil, Paula? Não, ela é fácil. Ela é um pouquinho demorada, mas todas as etapas são muito fáceis. É um presente do caldo que nós. Uma promoção da época. Eu vou utilizar, além do vinil, eu peguei aquele menorzinho. Normalmente vinha demo, né? Promocional. Legal. Deixa eu ver. 1980. E vou usar esse material, nem eu quase. E vou usar esse material que ele chama soft color. Certo. Ele é um material que eu posso cortar, ele não desfia. Então ele é muito legal pra fazer bolsa, necessaire, etc. Encontro onde esse material, Paula? Em loja que vende materiais sintéticos pra forrar sofá, estofado, etc. Anota aí, gente. Soft color, ó. Ele é um corino, né? Não é a cor. Um corino, né? Não, é. É um sintético. É, ele tem uma qualidade um pouquinho diferente. Ele não tem camurçado. Camurçado. Legal. Tá. E aí eu vou fazer uma marcação. Soft color. Peguei uma tira de 5 centímetros por 30. Certo. E aí eu já, pra facilitar minha vida, peguei uma caneta e amarrei, prendi com fita na minha lapiseira, pra marcar de 1 em 1 centímetro. Ok. Pra você fazer a medida certinha. Fiz isso. Veio com o curador. Na tira, vou fazer o mesmo no vinil, marcar de 1 em 1 centímetro também. Tá, toda a lateral, que são esses furinhos aqui, ó, que ela amarrou. Exatamente. E nas minhas costas, que eu também fiz com soft color, que eu fiquei com dó de furar muito o vinil. Tá, certo. E aí venho com o furador, pode ser um furador de papel, eu tô usando esse aqui, mas... Um furador de papel também fura o vinil. Também. Esse aqui facilita porque ele tem um limite. Láster esse aí, né? Ele é. Tira caroço de azeitona também? Fura, põe piercing, né? Põe piercing no nariz, brincadeira. E aí faço os furos. Com todos esses furos, pego uma agulha, um fio encerado, que é um cordão um pouquinho mais firme. Estão perguntando em casa que remédio que eu tomei hoje, que eu tô muito animada. É, eu tô curiosa também. Tomei nada não, gente. E aí vou começar a fazer uma costura. Então prendo aqui a minha linha, ó, passo nos dois buraquinhos nos primeiros. Gente, ela tá fazendo essa ligação aqui, ó. Tá? Isso. Você entendeu? A gente chama esse intervalo aqui de lombado. Então eu vou pegar essa minha lombada e vou costurar nas costas e na frente do meu círculo. Se quiser uma bolsa mais larguinha, faz essa parte aqui mais larguinha. Isso. Se o vinil for maior, usa ele de molde pras costas também. Eu posso fazer um vinil grandão, posso? Pode, pode. Pode ser até uma bolsa pra praia, né? Uma bolsa pra praia, né? É, né? E aí vou fazer essa costura. Gente, que chique, adorei isso. Que eu trouxe essa etapa adiantada. Muito bem, porque você é top. E aí eu faço essa costura. Olha o vinil furadinho. Ai, que bonitinho. Olha, gente. Porque ele fura tranquilamente. Nossa, eu nunca ia imaginar. Sabia que o vinil furava assim? Olha que legal que eu fico furinho. Fura super bem. Legal, vou fazer isso. E aí venho, termino de fazer essa costura. Vou só prender aqui pra ficar certinho. Dou um nó. Esse fio, por ser encerado, a tendência dele é desamarrar. Então o que eu faço? Ou queimo com isqueiro, ou então eu posso também colocar uma gotinha de cola instantânea. Hum, mais fácil, né? Se for eu, vou derreter o vinil. Se eu for tentar queimar isso. É perigoso, porque o vinil derrete mesmo. É, derrete. E aí vou dar um nozinho aqui. Esse é o meu acabamento. Ah, acabou. Já vou ficar com essa peça. Nozinho básico, gente. Um nozinho básico. Pinguei a cola, vou cortar o fio. Como aqui não tá, não tô com isqueiro, eu vou guardar aqui pro final. Certo. Tenho aqui essa peça base, né? Que é o meu vinil na frente, as costas. E olha como fica bonitinha por dentro, gente. Tá vendo? Toda vez. As costas com esse material. É muito legal esse material, né? Muito bacana. E vou fazer agora a marcação. É bem de bolsa mesmo. É bem de bolsa. E aí valoriza, né? Uhum. Vou fazer a furação onde vai meu botão e onde vai meu elástico. Tá, que é esse aqui, ó, galera. Então faço a marcação, venho com o meu furador. Se você for ver, precisa de pouca coisa, né? Pouca coisa. Venho com o meu furador, faço um furo aqui, um furo aqui. Uhum. Uso a mesma medida pras costas. Uhum. E aí faço novamente um furo aqui e um furo aqui. Legal. Posso dar continuidade? Estamos tranquilos aí. Temos mais um minuto e meio. Então vou colocar o elástico nesse um minuto e meio. Tá, depois a gente ainda tem mais cinco minutos, sabe, né? Tranquilo. Você vai prender o botão. Isso, a gente vai trabalhar a alça também. Ah, legal. Aí vou colocar aqui o elástico. Deixo uma sobra de uns dois a três centímetros e dou um nozinho. Que é aqui dentro, gente. Isso. Dou um nozinho. Não aperte, porque depois do meu botão talvez eu precise ajustar. Certo. Então deixo levemente. E aí vou trabalhar o meu botãozinho. Fácil também. Gente, só amarrar tudo. Esse botão eu vou fazer uma aplicação falsa. Pra facilitar a minha vida. Eu passo a linha primeiro no botão. Uhum. Eu não costuro ele todo porque eu tô trabalhando com material rígido. Isso funciona bem também com madeira. Às vezes eu quero aplicar um botão em alguma caixa de madeira e tal. Bem pensado, né? Então primeiro eu dou assim. Faço a parte decorativa do botão. Do botão. Depois você gruda lá. Pra só depois aplicar. Então enquanto você põe o botão, a gente já volta pra fazer a alça. Tá ok. Sim, senhora? Ótimo. Legal, né gente? Tá gostando? Eu tô gostando muito. Depois a alcinha a gente coloca e é fácil. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. Você tá prestando atenção na qualidade dos pedidos também? Você guardou na porta da geladeira? Guardava, né? Guardava. Fabiana arranjou um problema pra gente. Agora, dona Joelma, a gente vai aprender como é que a gente embrulha o alimento com papel alumínio. Quer ver que eu tô errando de novo na vida? Quer ver a Fabiana acabar com a minha vida de novo? Mas antes, Fabiana, é o seguinte. Dá noninho, tá lá na geladeira, bonitinho. Chazinho, tá lá. Deixa eu ver a data de validade desse chá aqui. Cadê? Aqui. 28 do 3. 26 do 3. Acabou de vencer. Tá bom. Será? Posso comer? Posso tomar esse chá? Então, aparentemente, pode até ter essa cara mostrando que tá bom, né? Mas, como eu falei, a gente não pode confiar só no nosso olhar. E um alimento vencido, ele deve ser descartado, né? Passou um dia, tchau. É, daqui faz uma semana que venceu. Mas vai depender também da imunidade da pessoa. Então, tomar cuidado, principalmente criança, gestante, idoso, que tem uma imunidade menor, pra eles pode ser mais perigoso. Às vezes tem gente que até consome e fala, ah, não aconteceu nada. Mas esse grupo, né, como eu falei, que é um grupo de risco maior, a gente tem que ficar atenta. E, como eu falei, não é recomendado mesmo. Melhor não arriscar. Passou a prazo, a indústria não garante mais qualidade. Mesmo se tiver fechado, totalmente fechado, eu não abri o produto, não abri esse leite, ele venceu faz uma semana, nem abro. Bom, esse leite, ó, a validade é pra maio. O que tem que tomar cuidado, ó, é a forma de preservar. Que tá até escrito, após aberto, consumir até 48 horas. Isso que às vezes as pessoas não se atentam. E se ele tiver fechado e vencer? Não, se mesmo fechado aí na validade, ele deve ser descartado. Mas, principalmente, quando abre, diminui bastante a validade, né? Então, verificar que todos os produtos têm a forma que deve ser conservado, qual a temperatura correta, né? O consumidor tem que ter o hábito de ler. Agora, quando a gente faz alguma coisa dentro de casa que não tem a data de validade, exemplo, esse bolo aqui, vamos olhar. É um bolo de milho. Ok. Bolinho caseiro, gente, quem nunca? Né? Tá certo o jeito de embrulhar no papel alumínio pra eu conservar esse bolo de milho lindo que a Joyce fez? Como esse bolo é um bolo, assim, caseiro, sem cobertura, sem recheio, não tem necessidade de estar resfriando, colocando na geladeira. Ele até pode ficar fora, né? E também não tem necessidade de estar colocando papel alumínio. Não ponho? Não tem necessidade. Pode ser só nessa embalagem com vidro, né? A gente tampa o bolo. Certo. O alumínio seria, às vezes, se for mais pra geladeira mesmo, mas bolo, assim, simples, não é necessário estar resfriando. Quantos dias? Eu fiz o bolo no sábado, à tarde, café da tarde. Quantos dias eu posso comer esse bolo? De três a quatro dias ele ainda vai estar seguro. Lógico que tem que ver, né? A questão da temperatura, se tá um dia muito quente, mas bolo simples, até de três a quatro dias, tranquilo. Não ponho na geladeira, não precisa. Não tem necessidade. Na geladeira ele vai até ressecar. É, então. Então ele resseca. E a questão do papel alumínio, como você falou, Miriam, tomar cuidado que muitas vezes as pessoas confundem, fazem do jeito errado. Então o papel alumínio tem dois lados, né? O lado brilhante e o lado fosco. O correto é colocar o alimento em contato com o lado brilhante. Nós até que colocamos mesmo do jeito que geralmente as pessoas colocam. Tá errado, então? Tá errado. Tô falando que eu faço tudo errado na vida? O ovo, papel alumínio? Por quê? Assim, o papel alumínio, esse lado brilhante é um impermeabilizante mesmo que coloca pra que não solte o alumínio no alimento. E por que que vem no rolo desse jeito, né? E aí o pessoal acha que é brilhante, tem que ficar pra fora, que é mais bonito, mas não. É esse lado fosco pra fora. O lado fosco pra fora. Na hora de pôr no forno também as coisas? Também. Principalmente no forno, porque aí no forno vai soltar mais alumínio ainda pro alimento. Então, são dicas mesmo, as coisas práticas. SBT e você é cultura, é cultura, resolve seus problemas, os meus. Fabiana, obrigada. Obrigada a vocês. Aprendi muito hoje, viu? Então eu tô certa. Porque eu morro de medo de comer as coisas vencidas. Vencer um dia eu jogo fora. Tomar cuidado também. Principalmente com alimentos, arroz, feijão, que as pessoas fazem, deixa muito tempo em cima do fogão. Ai, é, né? Tem gente aqui no preto, esse calor danado, né? Nossa, o negócio ferve rapidinho. Obrigada por ter vindo, viu, querida? Obrigada a vocês. Valeu, tá? Obrigada. E ó, a gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já. Já voltei, meio de 46. Obrigada pela sua companhia. Beijinhos no nosso WhatsApp. Um beijo pra Roseli de Rio Preto. Foi ela que perguntou a respeito do cheirinho dos alimentos. A gente já te respondeu. Roseli, obrigada. Olá, boa tarde. Aqui é o Nelson de Arassatuba. Manda um alô pra mim. Alô, Nelson. Um beijo pra você. Muito obrigada. Mira, manda um abraço pro Eduardo de Coroados. Edu, beijo pra você, Edu. Sou a Rose de Presidente Prudente. Olha, você tá linda hoje, Mira. Muito obrigada, querida. Valeu. Aqui é a Maria Janiele. Te amo, Mira. Assista o seu programa todos os dias. Maria Janiele. Um beijo pra você, querida. Obrigada pela companhia, viu? Valeu. Comentário do Paulo César, aqui de Rio Preto. As datas de validade dos produtos são muito pequenas. Quase não dá pra enxergar. Verdade. Paulo, concordo com você. Eu, então, ó. Já passei dos 40, o negócio fica pior ainda, né? Você vai ali, né? Pra ver a data de validade. Complicado. O braço tá curto. Oi, Mira. Estou amando o programa. Sou de Birigui. Manda beijo pro meu filho, Nicolas, e pra minha irmã, Janine, e para mim, a Nádia. Um beijo pra vocês três. Obrigada, viu? Pela companhia de todo mundo. E vocês que estão no Facebook também acompanhando o programa, tá bom? Meio dia e 47, você que mora em Aracatuba, presidente prudente e região, você não pode perder os prêmios do SPCAP dessa semana, gente. Tem muita grana. Olha só. Primeiro prêmio, 10 mil. Segundo prêmio, 15 mil. Terceiro prêmio, 20 mil. E no quarto prêmio tem 450 mil reais. E mais os giros da sorte que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. São 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. E é só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 8, às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Corre lá e boa sorte pra você. Olha, eu tô conversando com a Joelma aqui sobre o divórcio, né? Por que tem uns que são super tranquilos e outros que são super traumáticos? Agora, você sabia que tem gente que... Ai, divorciei. Vou fazer uma festa. Tem, gente. Tem festa do divórcio. Você faria uma festa... Vem aqui, vamos conversar. Você faria uma festa pro seu divórcio? Pode até chamar o ex-marido, por que não? Já junta todo mundo, faz uma festa. A gente vai mostrar agora a festa da Maggie. Ela é de São Paulo e ela ficou super conhecida nacionalmente porque ela fez, gente, não fez uma festa. Ela ficou tão feliz, a Maggie. Tão feliz que ela fez, ó, três festas de divórcio. Ela deve estar festejando até hoje, né? Vamos ver. Boa tarde, Mira. Boa tarde a todos. Eu sou produtora de eventos. Na verdade, eu sou produtora de um evento em especial, que é a festa de divórcio. Esse meu negócio começou a partir do meu divórcio. Foi em 2009, eu estava prestes a me divorciar e comecei a buscar sobre leis de divórcio, como que era, como que fazia pra se divorciar. E acabei encontrando num site de busca essas festas que são super famosas no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá. E aí fiz a minha primeira festa de divórcio em 2009 e foi super sucesso. E as pessoas gostaram tanto que elas começaram a me procurar pra fazer esse tipo de festa. Porque aqui no Brasil não tinha ninguém que fizesse uma festa de divórcio no mesmo formato que uma festa de casamento. A gente sonha em casar, em ter filhos, construir família, mas quando não dá certo, o que a gente faz? Então, a melhor solução não é sofrer tanto, é comemorar uma nova vida, né? E aí foi isso que eu apresento pras pessoas, foi isso que eu comecei a fazer. Às vezes acontece de fazer uma festa de divórcio e aí o marido participar com a esposa e rolar um carinho, enfim. Acho que até dá pra voltar depois de uma festa tão gostosa, né? Bom, Mira, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando pra vocês o que é a festa de divórcio, um pouquinho dela. Espero que vocês gostem. E não levem, então, a ferro e fogo o divórcio, né? Tudo tem que ser divertido. Eu acho que a alegria, ela contagia. E a alegria faz parte, a felicidade faz parte da nossa vida e a gente precisa um pouquinho disso. Tá bom? Um beijo pra vocês. Tenham uma boa tarde. Meg, obrigada por você ter gravado com a gente, a Meg lá de São Paulo. Já gravou esse vídeo agora rapidinho pra dar esse depoimento pra gente da festa de divórcio. Agora eu entendi, achei muito legal, porque não é comemorar o divórcio, como eu disse, sim, comemorar uma nova vida. Legal isso, né, Júlia? Você viu o bolo dividido no meio? Gente, eu amei. Eu amei isso. O que você acha, hein? Já tinha visto isso? Será que tem aqui em Rio Preto? Ela abriu uma empresa de divórcio. Eu nunca presenciei alguma coisa nesse sentido aqui em São José do Rio Preto, não. Embora eu já tinha ouvido falar, né, e tal. Eu sei que o movimento começou aí nos Estados Unidos. Assim, tudo é uma questão de bom humor. Me parece que o divórcio dela foi um divórcio, né, tranquilo, tal. Chamar o marido significa que esse divórcio foi consensual, foi amigável. E a gente pode até sim fazer algumas brincadeiras nesse sentido, né. Mas, geralmente, eles não são tão tranquilos assim, né. Eles vão levar para o lado da humilhação. Sim, da humilhação. E o que a gente chama a atenção para a questão do divórcio é que eles têm acontecido, né, com uma frequência, com uma grande frequência. E Zygman Bauman, né, um sociólogo importante, ele escreveu um livro que eu gosto muito, né, que são Amores Líquidos. E ele chama bastante atenção nesse sentido que as pessoas hoje, elas não querem investir num relacionamento, né. É como se tudo fosse muito descartável, né. Então, eu não quero investir naquele relacionamento. No primeiro problema. No primeiro problema, eu já quero me divorciar. Mas, independente do motivo, né, ele é traumático. E esse pós-divórcio é um momento de fazermos uma reflexão sobre esse relacionamento, sobre seus comportamentos, onde foi que eu errei, onde foi que o outro errou, né. Tudo isso para nós nos tornarmos melhores para nós mesmos e para o outro. Porque, afinal de contas, a vida continua. Então, eu penso que é um momento de bastante reflexão, de bastante reestruturação, né. E se por que não rolar uma festa aí com esse bom humor todo, né. E uma coisa legal que eu achei que a Maggie falou foi isso, de comemorar uma nova fase de vida. Não ficar pensando no que sofreu, porque às vezes, né, foi um motivo de traição, um motivo de abandono, algum motivo triste, né. Então, tentar esquecer esse motivo e tentar celebrar um, talvez um livramento, posso dizer assim, né. De uma coisa ruim e uma abertura de portas para uma nova vida, o encontro, talvez, de uma pessoa melhor ainda, que vai realmente te completar. É bacana ter esse pensamento? É difícil, principalmente, quem ainda tem um apego, um amor, né, por aquela pessoa. Mas é bacana alimentar esse tipo de sentimento, Joama, para não ser traumático? Sim, a gente precisa alimentar sempre para o lado positivo da vida, que a vida continua, né. Embora esse momento, essa situação, ela seja traumática, ela seja difícil, mas é possível continuar sim e continuar bem, né. É importante a gente estar em contato com pessoas que a gente gosta, né, com algum amigo querido. E detalhe, nesse momento, não é bom a gente ter pessoas tóxicas perto de nós, né, que não fiquem falando mal do ex ou da ex, né. Que aquilo só vai aumentando o problema, aumentando a dor. É importante estarmos perto de pessoas positivas, né, que vão nos levar para frente, que vão nos mostrar, assim, o quanto que a gente ainda pode produzir, o quanto que a gente ainda pode crescer, né. Que a gente pode ser aí um resiliente e sair desse divórcio, né, de uma forma menos traumática, mais fortalecida, né. E viu que não conseguiu o caminho certo é procurar terapia. Sim, eu, né, eu sou adepta à terapia, lógico que eu sempre vou falar de terapia, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia em todos os momentos. Não só nos momentos de crise, né. Não só nesses momentos de crise, porque a terapia, ela promove um autoconhecimento. Mas nessas questões do divórcio, né, dependendo aí dos traumas, a gente pode apresentar sintomas de depressão, né, sintomas bastante traumáticos. E é claro que a terapia, ela vem a ajudar muita pessoa a passar por esse processo. Muito bem, a gente tá aqui porque a gente quer ver você feliz em todas as fases de vida, da vida. E às vezes num momento ruim desse, né, de um divórcio, você tá tão negativa, né, pela situação que você não consegue enxergar a possibilidade de um dia de luz, né. Um dia de luz depois do outro. Então, para, pensa que tudo vai se ajeitar. Joama, muito obrigada por você ter vindo hoje, viu? Muito boa a nossa conversa. Gostou? Eu que agradeço, gostei muito de estar aqui. Obrigada, USBT. Obrigada a essa equipe maravilhosa. E como você diz, né, é cultura, porque eu aprendi muitas coisas, ó. Agora eu vou lá acabar a nossa bolsa, que você ainda vai aprender a fazer uma bolsa. Posso só mandar um abraço para o pessoal de casa? Lógico, manda para a Marcela também, que ela tá te vendo. Marcela, um abraço para você, querido. Um abraço para a minha família, um abraço para o meu namorido, para o meu filho, para os meus alunos, para todo mundo. Ela é uma querida, né, gente? E que olho que tem essa mulher, né? Nossa, que olho verde, combinando com essa blusa verde. Vou nem falar nada, viu? Que a gente traz cada convidado aqui. Paula Dias, pela primeira vez em dois anos e meio que você vem nesse programa, você vai ter seis, sete, oito, nove. Você tem quase seis minutos para terminar essa bolsa. Nem sei o que fazer com tudo isso. Você sempre termina em um minuto e meio, em trinta segundos, né? Calma, acrescenta conteúdo. A gente vai poder brincar. Vamos refazer todos os passos para quem está em casa. Olha que bolsa mais linda que a gente está fazendo hoje. Uma bolsinha de vinil para você que ligou aí a TV agora. Você que perdeu os primeiros passos, depois você entra lá no nosso Facebook SBT e você. Reveja no outro bloco. Tudo que você vai precisar dos materiais é pouca coisa. É mais habilidade do que tudo, né? Nossa, mas agora você pegou aí uma marcenaria toda? O que é isso aí? Ele é apelidado de trambolinho. Porque é um trambolho mesmo. Ele é pesado, ele ocupa bastante espaço, mas ele é muito útil para quem faz artesanato. Como chama? Balancinho. Balancinho. Prazer. Balancinho. Ele coloca botão, forra botão, coloca ilhós, rebite, etc. Piercing também. Piercing talvez. Alarga a dor de orelha. Alarga a dor de orelha, gente. Você não quiser ter paciência. Eu trouxe porque com ele a gente consegue fazer um acabamento profissional. E às vezes a gente olha a bolsa com rebite, com ilhós, e a gente fala, nossa, que absurdo, como que faz isso? E é muito simples. É disso aqui que você tá falando? Exatamente. Desse rebitezinho aí do lado. Tá. Se por um acaso não tiver em casa, tem uma outra maneira de colocar? Posso colocar a mão costurando, fazendo furinho. Igual eu fiz o furo aqui, faço furinho, coloca. E dou os pontinhos. E em último caso, posso pôr um botãozinho que nem esse aqui? Pode pôr um botãozinho também. Perfeito. Pode também procurar um lugar especializado pra colocar o rebite, se fizer questão, e não tiver o balancinho. Perfeito. Mas pode substituir por pontinhos, pontinho em X, fica fofinho, lindinho. Então você vai lá, liga pra Paula, ela põe pra você. Isso, me chama lá nas redes sociais que eu te ajudo. Cabe com ela agora daqui, ó. Liga pra Paula, vai lá que ela tem o balancinho. O balancinho. Bom, eu vou preparar a alça. Esse material, eu trouxe esse material diferente, ele não é um material tão fácil de encontrar. Também se alguém tiver dúvida, pode me procurar que eu posso esclarecer sobre ele. Você conhece algum que pode substituir ou não? Olha, eu vi, eu pensei... Esse é bem legal, gente. Ele é muito legal. Quem conhece, assim, cria uma paixonite por ele. É verdade, é verdade. Tá fazendo coisas. Talvez, assim, até pra brincar, até EVA vai, né? É. Pra brincar, até EVA. Mas pode ser um sintético, pode ser como um PVC, um corino, tantos outros. Isso que eu falo, aquele que a gente põe em calça de criança, sabe? Que a gente põe no joelho de calça de criança. Como que chama aquele lá, sabe? Que põe, tipo festa junina, pra não rasgar o joelho. Ah, é um sintético. É um sintético, né? Antiga mapa, né? Não tinha uma coisa assim. É, tem diversos. O importante é pra facilitar que o material não desfie. Tá. Seja resistente, gente. Porque, afinal de contas, você tá fazendo uma bolsa, né? Pode me procurar que eu falo a respeito deles. Legal. Onde encontrar, etc. Então, eu vou cortar uma tira de 2,5. Eu peguei o material todo pra mostrar que tem que ser no comprimento. Ele tá por 1,10. Tá. E eu tenho que cortar neste sentido. Não só pra aproveitar o material, mas por conta da elasticidade que possa vir a ter. A gente tem. Tá? Então, eu vou cortar neste sentido, 1,10 desse material. E eu vou ter esse resultado, que é essa tirinha. E aí, com essa lixa que meu filho me deu hoje em dia das mulheres. Ah, que coisa linda. Com a lixinha, eu vou dar uma batidinha, se tiver algum desfiado, alguma pontinha que ficou. Vou fazer um acabamento legal. Com o furador, furo a ponta da alça e vou fazer um furo no centro do meu fôlei aqui, ó. No centro dessa minha lombada. Faço esse furinho. E aí, vou encaixar o ribite. O ribite, esse é o ribite de cabeça dupla, ó. Esse é aquela hora que dá errado. Ai, meu Deus. Vou devagar, então. Não põe o dedo. O ribite, ele tem essas duas cabecinhas. Ele vai ficar com o acabamento pra dentro e o acabamento pra fora. Tem o macho e a fêmea. Meu Deus do céu. A gente vai encaixar. Será que eles vão se divorciar? Ai, a gente vai prender com o balancinho pra ninguém fugir. Eu vou encaixar na alça e vou encaixar a alça no furo. Não prende o dedo, tá? Que a gente tá ao vivo. Se prender, não grita. Não, vou fingir que não prendeu. E aqui, esse que é mais larguinho, eu encaixo no pino maior, ó. O pino maior, que é o macho, vai na fêmea. Na fêmea. Isso. E aí, vou pro balancinho. Será que se eu virar aqui... Posso virar? Será que atrapalha muito? Vamos lá. Vai. Senão, não vou ter força pra puxar. Cadê? Perdi. É esse? Aqui. Vou encaixar aqui dentro, nessa matriz que é própria pra isso. Ela nasceu pra isso. Então, eu vou encaixar. Vamos achar que eu encaixo. Aí, ó. Vamos ver se vai dar pra mostrar direitinho. Dá pra ver, David? Dá pra ver aqui? Acho que se virar um pouquinho mais. Aí, ó. Isso. Isso. Perfeito. Vamos ver se eu consigo fazer nesse sentido. Olha o dedo que eu aperto. Ai, meu Deus, socorro. E aqui, eu vou puxar a alavanca. Tá. Dou uma puxada de leve pra encaixar. Certo. E aí, faço força pra finalizar. Perfeito. Pensa naquela pessoa que você não gosta muito e vai. Ok. Fácil. E aí, vou pra outra ponta repetir esse passo. Uhum. Encaixo. Virar o lado da alça, tá, gente? Pra não ficar virado. Obrigada. Isso. Encaixa o macho. O macho vai na bolsa. Casamentinho perfeito. O casamento que não tem divórcio. Aqui não tem divórcio, né, Joelma? Esse macho e fêmea aqui não tem divórcio. Encaixei a fêmea. Vou colocar aqui no bala assim com a minha alça reta. Certo. Colocar dessa forma. Ah, vai prender. Vai ficar torta. Eu tô fixando, né? Deixa eu ver se eu encaixei direitinho. Olha lá. Dou o primeiro encaixe. E aí, força. Sinto bem. Ufa, deu certo. Graças a Deus. Sobrevivência. Isso que é fácil fazer televisão, gente. Não é fácil, não. E aqui eu já tenho a bolsa. Essa bolsa... Que gracinha. Vai ter que ter cuidado com ela em termos de limpeza. Verdade, né? Porque tem o vinil, tem o material sintético. Vai usar ela só pra fazer uma graça, né, gente? Mas é uma bolsa, sim. Pra acompanhar numa festa temática. Colocar um celularzinho, uma coisa... Deixa eu ver se... Olha que bonitinha. Amei, Paula. Amei. Gente, qualquer dúvida, a gente fez um artesanato difícil hoje. Chique. Resistente. Resistente, com materiais bons. Passar o telefone da Paula de novo, se possível, você dá um alô pra Paula. Aí, ó, o celular dela. Então, entra no fiodevento.com.br. Lá tem tudo. Tire suas dúvidas. Adorei. Isso. Tendo dúvida, pode procurar. Tô à disposição. Obrigada. Pra novas ideias também. Pode me buscar na rede. O vento é mais gostoso, né? Muito bom. Obrigada, João. Obrigada a você. Gente, muito obrigada pela sua companhia de hoje, tá bom? A semana ainda tá no meio. Você vai ter que me aguentar mais alguns dias. Amanhã, tô aqui, meio dia e quinze, esperando por você. Tem muito programa bom ainda durante a semana. E se você ainda não sabe, sexta-feira a gente tá com conteúdo extra na internet, tá? A gente fica aqui no programa e depois mais meia hora no Facebook, junto com você, respondendo as suas perguntas. Então, já anota aí que a gente tem compromisso juntinho na sexta. Fica com Deus. Uma ótima semana pra você. Uma ótima tarde. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho